E aí, mano! E aí, rapaz! E aí, meu camarada! Eu tava vendo agora na Jovem Pan, na CNN, na mídia aí tradicional a indicação do Nicolas para a Comissão da Educação lá em Brasília E a maioria está contra ele, é certo, é lógico, quem indicou ele que aprovou isso foi uma estratégia muito boa Mas o fato é, tem gente dizendo que o Nicolas não tem perfil para estar lá Tem gente querendo mudar a forma de lidar com a Comissão da Educação Tem gente dizendo que isso é um absurdo O cara, ele tem a prerrogativa de estar lá Melhor ainda, ele foi eleito, seja pelo mínimo ou pelo número alto de eleitores Ele teve o número alto de eleitores Mas a minha questão não é essa A minha questão é o seguinte Esse moleque, esse moleque, fala bem Ele tem uma articulação ótima E ele é religioso, ele tem Deus no coração dele E ele passa a palavra para quem quer que seja com toda a propriedade Se isso não credencia ele, então vou credenciá-lo agora Qual é a diferença entre Nicolas e Lula? Apenas uma Nicolas não rouba Pelo menos na minha concepção Não rouba, não sacaneia, não promove pilantragem e sacanagem Ele tem a palavra e ele sabe e ele tem o dom da palavra E ele é um moleque que entrou lá para realmente Ele é o escolhido Aí você escolhe por quem? Para mim é por Deus Você escolhe por quem? Agora, você gostar dele ou não Isso é problema seu Para mim, essa escolha foi trivial Bem-vindo, Nicolas A comissão da educação Faz esses caras trabalhar E dá o encaminhamento certo para essa comissão